Calma, gente. Vamos ter calma com tudo que a gente recebe pelo Zap Zap. Olha o que eu recebi hoje, agorinha, no Grupo da Família. ... meus stories aqui, pra você compartilhar, pra vocês verem o que é, se o problema do país é falta de dinheiro. O que mais tem é dinheiro, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui tudo é dinheiro, gente. Tudo dinheiro, ó, tudo. Olha isso aqui, olha essas fatias de dinheiro aqui. Sabe o que é isso aqui? Tudo medicamento vencido. Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Isso aqui não é genocida também, não? Isso aqui não mata pessoas também, não? Quantas pessoas morreram por falta de medicamento? Porque é só pra mostrar pra vocês. Gente, isso aqui tudo, viu? Aqui, ó. Já viu que vocês chegam na farmacinha e precisam de remédio, precisam de remédio? Nunca tem? Lá não tem, mas aqui tem vencido. Olha isso aqui. Vencido. E sabe a data disso aqui, gente? Olha lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. 2016. Tem cinco anos. Tá um pouquinho já. Porque já tem cinco anos que tá aqui, mas é de 2016. Isso aqui é pra quem tem pressão alta. E vendo um vídeo desse, vai ficar com pressão mais alta ainda, vendo essa quantidade de medicamento parado. Aí eu faço uma pergunta pra, né, pra CPI do Senado. Isso aqui não tem que ser investigado, não? Sabe por que tem que ser investigado? Vou mostrar pra você. Esse medicamento aqui, gente, é de câncer. Esse medicamento aqui, ó. Olha isso aqui. 847 reais. Vou mostrar pra vocês o que é 847 reais. Isso aqui, ó. Você multiplica aí. Sabe quanto que dá só essa caixinha dessa aqui? 25 mil reais. Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Isso aqui não é genocida, não? Isso aqui não é genocida? O medicamento desse aqui também, 350 reais. Isso aqui, 350 reais. Olha isso aqui. Esse aqui, de câncer também, 7 mil reais. Tá vencido. Olha aqui as minhas mãos. Isso aqui é tudo de poeira. Vocês tão vendo isso aqui? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tudo vencido. Olha isso aqui. Olha aqui. A mãe que precisa de vitamina pra dar pro filho. A maioria são crianças. São bebês de colo. Isso aqui tá tudo vencido. Sabe que governo foi isso aqui? Tem que ser justo. Foi 2016, 2017, 2018. Ainda, né? Pimentel, governo PT. Então compartilha esse vídeo com o Brasil inteiro aqui. Esse vídeo é bizarro, né? É bizarro pela denúncia de que há medicamentos vencidos dentro de estoques públicos. E a gente, de fato, ninguém gostaria que isso fosse uma realidade. Quando eu recebi esse vídeo pelo WhatsApp, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte. Não só pensei como eu mandei um áudio pro grupo, né? Porque quando já era treta, eu tô lá. Eu falei assim, gente, vamos pensar. Porque é o seguinte. O fato de os medicamentos estarem ali, não significa que o remédio não foi distribuído. Porque quem já trabalhou em mercado, quem já trabalhou em farmácia, sabe que nem tudo que a gente coloca pra vender é vendido. Sempre tem uma pessoa responsável para olhar a validade dos produtos e recolher esses produtos. Então eu ainda assim pensei, olha, esse vídeo não prova que foi má administração pública no sentido de não ter distribuído. Pode ser um local onde estão justamente armazenados aqueles que foram pra distribuição, mas que por algum motivo acabou não sendo requisitado pela população e aí retornou. Eu acho que isso tem que passar pela nossa cabeça. Pode sim existir essa possibilidade de que, inclusive no sistema público, os remédios vão parar nas farmácias de destino e nem tudo ser levado pela população. Isso pode existir. Mas esse vídeo me inquietou e eu fui além, eu fui a mais, eu fui querer saber mais sobre esse vídeo. Afinal de contas, ciência não é opinião. Estou eu aqui fazendo a propaganda da minha camisa, a minha primeira propaganda. Se não aparecer no vídeo, eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem, pelo menos, a estampa desta camisa. E se por acaso você gostou e se você quer dar uma ajuda aqui no canal, acessa o link, compra a camisa, tem dessa estampa e também de outras. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem pra mim e a gente vai melhorando as estampas, as mensagens das camisas, beleza? Mas voltando pro vídeo, o que me estranhou é que desde o começo existe uma intencionalidade, fica muito marcada, né? Quando a pessoa fala assim, o problema do Brasil não é dinheiro, tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui é medicamento vencido, isso também não é genocídio. Então a gente já começa a entender por esse discurso que tipo de mensagem aquela pessoa quer passar. Ela quer passar uma mensagem de que se o Bolsonaro tá sendo indiciado pela CPI por xalatanismo e por curanderismo, e se as pessoas chamam o Jair Genocida Bolsonaro, o presidente da república, significaria logo que aquilo ali também é genocídio. E ao final do vídeo ele aponta o culpado. Ele, a partir das datas de vencimento dos remédios, ele vai dizer que o culpado é o governador Pimentel. E aí, na verdade ele não fala nem governador, ele fala assim, que é o Pimentel. E aí nas minhas buscas eu encontrei que é o governador de Minas Gerais. Eu já tinha uma suspeita que era Minas Gerais pelo sotaque da pessoa que está no vídeo. Então eu continuei na minha busca, eu coloquei assim, Mineiro, Mineiro denuncia medicamentos falsos e eis que eu encontro o autor do vídeo. E aquilo que já era estranho pra mim, esse vídeo já era estranho, ficou mais estranho ainda. Por que que esse vídeo já era estranho pra mim? Por uma coisa que me parece lógica, que é a seguinte. Vamos supor que ele esteja certo. Ele está certo de que o culpado por aqueles medicamentos é o governador Pimentel do PT. Vamos supor que ele esteja certo. Isso não anula a necessidade de investigação do presidente Bolsonaro. Um erro não anula outro erro. E isso era o meu grande estranhamento. Não dá pra eu dizer assim, olha, já que a gente não investigou o X, então não vamos investigar Y. Isso não cola. Principalmente quando nós estamos falando de agentes públicos. De pessoas que estão tratando com dinheiro público, que é dinheiro meu, que é dinheiro seu. Esse foi o meu grande estranhamento e por isso eu quis mais saber quem era essa pessoa. Nas minhas buscas, o que que eu encontro? Que aquela pessoa que está ali, e aí vamos descrever como essa pessoa está vestida. Ela está com uma camisa de futebol, ela está com um boné, está com uma calça, como um cidadão comum. Essa pessoa que está vestida como cidadã comum, de fato ela não é. O nome dessa pessoa é Cleitinho. E ele é deputado estadual em Minas Gerais pelo Cidadania. Então o que acontece, gente? Quando você vê que essa pessoa, que é um deputado, e ele vai pra internet fazer esse tipo de vídeo, com esse tipo de vestimenta, a gente começa a estranhar ainda mais. Porque qual é a intencionalidade dessa pessoa? O que eu quero falar pra vocês aqui, é que eu interpreto esse vídeo como um factoide. E factoide, essa palavra que a gente costuma dizer muito bem, eu peguei uma definição de dicionário aqui, que é o seguinte, informação falsa ou não comprovada, que é veiculada como se fosse verdadeira pela imprensa. E na atualidade, a gente pode até extrapolar isso às redes sociais. Porque hoje, um deputado, como o caso do Cleitinho, ele não precisa mais ir até uma imprensa pra fazer, para publicizar uma denúncia. E aqui põe aspas na palavra denúncia, tá, gente? Ele pode fazer isso pelas próprias redes sociais. Então ele usa do seu canal, da sua visibilidade, e ele trata como verdadeiro algo que a gente pode suspeitar de ser falso ou não comprovado. E eu vou trazer pra vocês aqui três elementos onde eu coloco esse vídeo, onde eu enquadro esse vídeo como um factoide. E que, principalmente, que a gente precisa ficar atento que é justamente a questão da intenção. Porque ano que vem é ano de eleição, e vários factoides surgirão. Então vamos começar pelo primeiro ponto. Quando ele olha pra todos e fala assim, isso aqui é dinheiro público, isso aqui é dinheiro público, tudo isso aqui é dinheiro público. A gente observa pelo local que nós estamos num estoque. E se é dinheiro público, é um estoque que está armazenando coisas públicas. Coisas que serão destinadas para os serviços públicos. E ele meio que trata isso como algo ruim, sabe? Assim, parece que está jogando dinheiro fora as coisas estarem paradas no estoque. Sendo, gente, que a função de um estoque é armazenar. Então ter lá um monte de caixas em estoque não é problema. O problema seria um estoque destinado a levar materiais, equipamentos, remédios, seja lá o que for para o serviço público, está vazio. A gente espera que os estoques públicos estejam lotados, porque no momento que a gente for necessitar deles, eles sejam utilizados. Caio, como assim? Vou dar um exemplo muito simples, o exemplo do álcool em gel. Do nada, a gente precisou dos álcool em gels em grande quantidade, e os estoques foi o momento que a gente foi lá e capturou dos estoques. Foi suficiente? Não, porque a demanda era muito grande. Então a gente teve que esperar a produção de álcool em gel ser acelerada para que os estoques pudessem ser repostos. Eu espero hoje que um estoque como esse aqui, público, tenha muito álcool em gel. Tenha muito. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então é importante que no estoque público tenha as coisas. Então o que acontece? Nós temos aqui o primeiro elemento que dá algo que está meio estranho, esse tipo de fato que ele quer expor. E por isso eu estou levando a ideia que é um factoide. O outro ponto é ele pegar um medicamento, olhar a validade e falar. Vencido. Tudo isso aqui é vencido. Isso não se comprova na realidade. Não dá para você pegar um objeto único e já você inferir que o estoque inteiro é de coisas vencidas. Essa é uma informação que ele não comprova. Para ele dizer que tudo é vencido, ele tem que provar que tudo é vencido. E se você voltar no vídeo, vai estar em uma das caixas escritos em inventário. Em outras caixas não vai ter mensagem nenhuma. Muito provavelmente, dentro da organização desse estoque, as pessoas sabem onde estão as coisas que estão vencidas e onde estão as coisas que devem ser destinadas quando solicitadas. E aqui eu venho para o terceiro elemento de que esse vídeo é um factoide. Porque ao final dele, ele vai inferir que o vencimento do produto é por conta de um problema do governo do estado. Caio, e não é? Eu vou dizer que pode ser. Por que pode ser? No Brasil, nós temos inúmeras realidades, cidades de diversos tamanhos. E é muito provável que isso aconteça, que cidades bastante pequenas utilizem do próprio estoque do estado como estoque próprio. Porque naquela cidadezinha pequena, não há lugar para colocar tantos remédios. Quem aqui é professor e já viu, por exemplo, entrega de livro didático, sabe do que eu estou falando em questão de estoque. Eu, por exemplo, eu já tive o meu laboratório de ciências abarrotados de livros. porque era estoque dos livros destinados aos alunos. E isso acontece. O governo compra bem, paga bem. Então, quando tem material, o material ele tem em grande quantidade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que é o seguinte. No caso de medicamentos e no caso de cidades pequenas que utilizam o próprio estoque estadual como estoque das suas questões, o que vai acontecer? Não é porque está ali parado que aquele medicamento, que aquele bem, que aquele produto, já não tem um destino. Pode estar ali parado, mas já está reservado para a cidade X, para a cidade Y. E outra coisa que pode acontecer também é que o município Z, o município W, não solicitar aquele material. Então, o que acontece? Por este vídeo, por essa coisa que ele aparece, não dá para inferir que o problema está no Estado em um momento que o governador era do PT. A gente vai passar por eleições e nós vamos ver de novo esse tipo de ataque. Um ataque que é ao PT, mas que simultaneamente é a todas as esquerdas. E eu falo isso por um motivo que, para mim, é o principal. Porque esta pessoa que está de boneca, que está com mesa de futebol, ela é uma deputada. Este homem, o Cleitinho, é um deputado estadual. Ele tem meios para poder mandar investigar se aquele medicamento está ali vencido por conta de improbidade estadual ou por conta de responsabilidades dos municípios. E ele consegue, a partir de um meio legal para o que ele é deputado, saber quais foram os municípios que não foram buscar se é que isso aconteceu. Dá para ele saber, inclusive, se o município solicitou e o Estado não enviou. O que acontece, gente? Investigar não é você fazer um videozinho no TikTok. É muito mais além do que isso. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele, quando ele coloca. Será que a CPI não vai investigar isso daqui também? Ele está um pouco torto das ideias. É função dele investigar e abrir processos, comissões parlamentares de inquérito para investigar o governo do Estado. Então, quando ele fala da CPI, na verdade, o que ele não está falando é de algo que cabe a ele enquanto deputado estadual. Então, é muito simples. E é simples, de forma pensada, ele ir com camiseta de time de futebol, ele ir com o boné, fazer stories para o Instagram para que as pessoas peguem e viralizem esse vídeo, ao mesmo tempo que ele não faz o que ele deveria fazer. Eu sou eleitor, você que está me assistindo, é eleitor ou eleitora? E a gente não paga deputado para fazer videozinho no Instagram e no TikTok. A gente paga um deputado para fazer o seu papel e que, se for necessário, que ele abra a CPI junto com outros deputados e investigue os governos estaduais. Então, o que acontece? Eu coloco como factóide por conta desses três aspectos. Não dá para a gente dizer que o estoque público como algo negativo. Não dá para dizer, por conta que você abriu uma caixa única vencida, que todo estoque é vencido. E não dá para você inferir, colocar a culpa em um único agente federativo. Ele, enquanto deputado, deveria estar lá fazendo o processo para investigação. O nosso dinheiro não pode ir para o ralo com esse tipo de sujeito. E vocês vão lembrar de mim porque esse modus operandi aconteceu na eleição do Bolsonaro e ele vai voltar a acontecer agora, na próxima eleição. O Cleitinho, que já foi vereador em Divinópolis, que é deputado estadual em Minas Gerais, quando ele vai com a camisa de futebol, com o seu bonezinho, fazer esse tipo de vídeo, ao invés de tentar criar processos legais de investigação deste problema, ele está fazendo um vídeo eleitoreiro. Eu sou de São Paulo, eu não sabia quem é ele. Mas é bastante provável que o pessoal de Minas conheça esse político. Se você é de Minas, coloque aí nos comentários. Principalmente, gente, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Esse vídeo que eu mostrei para vocês, ele é bastante recente. Nós conseguimos determinar isso a partir, por algumas palavras, né? Ele diz genocida. Nós não chamávamos o Bolsonaro de genocida em 2019. chamamos, desde o fim do ano passado, no meio do ano passado. Ele fala de CPI. A CPI foi aberta em 2021. Então, pelas palavras que ele utiliza, a gente consegue colocar em um contexto temporal este vídeo. Mas, se você procurar na internet, você vai encontrar que ele já fez um vídeo parecido. Um vídeo de quatro minutos que está no YouTube. Onde ele mostra raio-x, onde ele mostra banco de hospital e também mostra os medicamentos. A questão é, se este deputado já fez esse tipo de vídeo. Se ele já encontrou esse problema. A questão é, por que ele não trouxe uma resposta das investigações dele? Por que ele preferiu ir de novo à internet deste modo que ele está? Esse vídeo é eleitoreiro, gente. Este deputado, que vai tentar se candidatar, provavelmente, no ano que vem, a estadual ou a federal, ele já está em campanha. E a gente precisa ficar atentos, porque esses vídeos irão sair a rodo pela internet. A gente vai receber muitos vídeos desse tipo. E a gente precisa ficar atentos. Atentas e atentes aos detalhes. Aquilo que não diz, nós vamos precisar ficar ali com o olhar mais aguçado e investigar, muitas vezes, por conta própria. Eu quero também falar para vocês, eu vou aproveitar esse vídeo horroroso. Horroroso, né? Porque, como já falei para vocês, é um factóide. E eu quero fazer aqui um alerta. Tá, pessoal? Eu que sou químico, quem me acompanha sabe. Eu sou químico ambiental, na verdade. E uma das coisas que a gente aprende numa faculdade de química ambiental, são chamados os poluentes emergentes. Que são materiais que a gente não, até pouco tempo atrás, não entendia como poluente. Passamos a entender como, à medida que a gente começou a entender... Olha que interessante. À medida que a gente passou a ter a compreensão de que a gente não entende quais são os efeitos desses materiais na natureza, quando eles são descartados. Os medicamentos é um desses tipos. Então, aqui, eu não vou dar aula de como funciona um tratamento de esgoto, tratamento de água. Vocês podem fazer isso por conta própria. Mas o apelo que eu faço para vocês é que nós também, nós também temos os nossos estoques individuais. A gente sempre guarda um paracetamol, porque se eu acordar três da manhã com dor de cabeça, eu não quero procurar uma farmácia que vende. Eu já quero pegar ali no meu estoque pessoal e tomar. Agora, é possível, é provável acontecer que eu não tenha dor de cabeça e que esse meu remédio vença. E a gente precisa destinar esse remédio. Precisa jogar fora, na verdade, né? Mas nós não podemos jogar nem no ralo e nem no lixo. medicamento, por ser considerado atualmente como um poluente emergente, as estações de tratamento de esgoto e de água precisam de tecnologias avançadas, nem todas as cidades possuem, a gente tem que levar os medicamentos para locais adequados. Então, eu vou aproveitar esse vídeo horroroso para deixar esse apelo. Na descrição tem um site onde você clica nele, digita o seu CEP e aí ele vai mostrar no mapa o endereço de onde você pode mandar esse teu medicamento que foi, que está vencido. Normalmente, são farmácias, algumas farmácias, principalmente nas regiões centrais da cidade, tem uma ou outra farmácia que tem um local de recolhimento desses remédios, tá? Então, remédio vencido, não jogue na pia, não jogue no lixo. Leve para um local adequado. Eu sou o Caio Fayad, esteve um tempo afastado das redes sociais, na verdade, afastado aqui do YouTube, porque lá no meu Instagram, sou o arroba ocaiofayad, pode me seguir se você não me segue, eu estou fazendo lives e vídeos, ó, semana inteira. Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar no gostei, não deixa também de comentar se você acredita ou não que é um factóide. Eu acho que eu consegui provar que isso é um factóide. O que eu quero saber, na verdade, de vocês é se você acredita ou não que isso é eleitoreiro. Você acredita que este ser aqui fez esse vídeo com uma boa intenção? Ou ele já fez, já na intenção de campanha para o próximo ano? Eu duvido. Na minha opinião, você já sabe. É um vídeo eleitoreiro, porque esse aqui é um factóide puro. E, claro, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu sou Caio Fayad e nos vemos no próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!